Foi do forró uma bagunçada nada Tá todo mundo dançando molim, molim O véio pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no miúdinho E nos minutos eu vi um cochichado Do bacarrado o vaguin dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer um véio, tu tá doidinha Tu vem com véio, tu quer um véio Eu não sei não, meu filho Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer um véio, né, tu tá doidinha, né Tu vem com véio, tu quer um véio Porque sabe que ele tem O vaguinho da verdura Bora vaguinho O homem só sabe prum, o homem só sabe prum, pê verdura também Tu é bom, né, vaguinho Foi do favor, uma bagunça da nada Tá todo mundo dançando molinho, molinho Vaguinho pegou uma novinha do canto Saiu rasgando o salão no meio de E nos minutos se ouviu o cochichado No vagarrado, o Vaguinho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer linguiça? Tu quer cenoura? Tu quer o Vaguinho, né? Tu quer o Vaguinho porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o Vé, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o Vé, porque sabe que ele tem Ai, meu Deus Só quer o Vaguinho porque tem Duvido que ela queira eu Que é porra Para mim Para é meu Vé Para Renatinho, não durma não Vamos tá desanimado Então, o homem só de boa Vou levar de vazio, meu rei Maravilha Maravilha Cheguei no forró Arrudiado de quenga Cheguei no forró Arrudiado de quenga Aí não tem problema, não Não dá problema Que dá problema Não tem forró pra dançar Cheguei no forró Arrudiado de quenga Cheguei no borró ao dia do viquenga Assim não tem problema não, não dá problema E dá problema não tem borró pra dançar Como o papai dançou, como a mamãe dançou Gonzaga ensinou a de equipa rosa Como o papai dançou, como a mamãe dançou Gonzaga ensinou a de equipa rosa É no calango tango, o braço swingando A morena dançando, a gente se agarrou É no calango tango, o braço swingando A morena dançando, a gente se agarrou Cheguei no borró ao dia do viquenga Aí não tem problema não, não dá problema Porque dá problema não tem borró pra dançar Galera da toca do breá Eita breá Bora Renatinho, meu rei Bora meu rei Guarda ali Vai liga Vito CD para Gordinho Olha o vaguinho Vaguinho de verdura Olha o peneirado do vaguinho Olha o peneirado do vaguinho Olha o peneirado do vaguinho Tá todo mundo dançando o peneirado do vaguinho Olha o peneirado do vaguinho Olha o peneirado do vaguinho Olha o peneirado do vaguinho Tá todo mundo dançando o peneirado do vaguinho E o vinho voltou Vinho voltou Vaguinho da verdura Bora meu rei Vaguinho voltou Vaguinho voltou No meio do salão Olha o peneirado do vinho Olha o peneirado do vinho Olha o peneirado do vinho Tá todo mundo dançando o peneirado do rei Olha o peneirado do rei Olha o peneirado do rei O peneirado, peneirado do rei O peneirado, peneirado do vaguinho O vaguinho da verdura Se eu passar na hidrológia eu tirar um gajal de verdura O peneirado, peneirado do rei O peneirado, peneirado do rei O peneirado, peneirado do rei Tá todo mundo dançando o peneirado do rei Bora o vaguinho da verdura Bora o vaguinho da verdura Oi lourinha, oi lourinha Me diga o que vou fazer Estou apaixonado, tô doidinho por você Pensei que não era sério Pensei que era ilusão O que eu sinto por você É amor, é paixão Loirinha, loirinha, me compreenda Eu lhe peço por favor Quero ganhar seus pês, ser dono do seu amor Ai lourinha, ai lourinha, ai lourinha Quem mandou de ser bonita, sensual e gostosinha Ai lourinha, ai lourinha Loirinha, se eu contesto Fabinho é duro Dois pra plantar mandioca Ai lourinha Quem mandou de ser bonita A cenoura tá boa Ai lourinha Ai Fabinho é perigoso Se eu contesto Tu era somente esminha Oi lourinha, oi lourinha Me diga o que vou fazer Estou apaixonado, tô doidinho por você Loirinha, oi lourinha Me diga o que vou fazer Estou apaixonado, tô doidinho por você Pensei que não era sério Pensei que era ilusão Bora praia, meu rei É amor, é paixão Pensei que não era sério Pensei que era ilusão O que eu sinto por você É amor, é paixão Bora safadão, não renda Eu lhe peço por favor Quero ganhar seus pês, ser dono do seu amor Lourinha, me compreenda Eu lhe peço por favor Quero ganhar seus pês, ser dono do seu amor Ai lourinha, ai lourinha Quem mandou de ser bonita Sensual e gostosinha Ai lourinha, ai lourinha Lourinha, se eu pudesse Tu era somente esminha Ai lourinha, ai lourinha Quem mandou de ser bonita Sensual e gostosinha Ai lourinha, ai lourinha Ai lourinha Lourinha, se eu pudesse Tu era somente esminha Ai Oh meu Deus Oh meu Deus Oh Lourinha Dá um pepinho nesse ombro Que a voz Balança menina Olha que eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela disse pra mim Dudu me perguntou E aí Dudu em coragem Eu olhei pra ele E ganhei assim Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela disse pra mim Dudu me perguntou E aí Dudu em coragem Eu olhei pra ele E refloria assim Olha a mamãe Que é mamãe Eu vou me fazer os feitos Imagina uma novinha Gostadinha desse jeito Olha a mamãe Guarda Francisco Meu rei Vai rei Olha a mamãe Que é mamãe Eu vou me fazer os feitos Imagina uma novinha Gostadinha desse jeito Olha a mamãe Que é mamãe Eu vou me fazer os feitos Imagina uma novinha Gostadinha desse jeito Viz que bondão Viz que peitão Viz que colchão Eita mulherão Viz que bondão Viz que peitão Olha que eu tava na balada Quando eu passei no Dudu Passou uma novinha Ela disse pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E respondia sim Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela disse pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E respondia sim Olha a mamãe Que é mamãe E o mamãe foi nos feitos Imagina uma novinha Gostadinha desse jeito Mamãe Que é mamãe E o mamãe foi nos feitos Imagina uma novinha Gostadinha desse jeito Olha a mamãe Que é mamãe E o mamãe foi nos feitos Imagina uma nobinha gostazinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu vou me pedecer Imagina uma nobinha gostazinha desse jeito Vixe que bundão, vixe que peitão, vixe que colchão Eita mulherão, vixe que bundão, vixe que peitão, vixe que colchão Uou! Oiê! Bora meu rei, bora da segurança meu parceiro Galera da segurança, um abraço aí pra todos vocês Ai meu rei, bora! Roca do pré! Ai meu rei, bora da segurança meu rei, bora da segurança meu parceiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô pelindo a vida Ela não manda armada, mas parece uma bandida E ela gasta meu dinheiro, mas eu tô pelindo a vida Ela não manda armada, mas parece uma bandida O celular não tô... É coisa de rapariga Oiê, bora da segurança meu parceiro Oiê, bora da segurança meu parceiro Ela não manda armada, mas parece uma bandida Oiê, bora da segurança meu rei Logo mais tem Kelo e Rodrigo Até as dez da manhã Aí, Renatinho Filipe Bora meu rei, bora da segurança meu parceiro Bora meu rei, bora da segurança meu parceiro Daqui para as quadras ou se a janela vão tremer na rua toda Discutir minha lombra, se foda-se a insônia Pois quem dorme insônia, quem vive realismo, eleva o nível do imprevesivo Discutir minha lombra, se foda-se a insônia Pois quem dorme insônia, quem vive realismo, eleva o nível do imprevesivo Já pensou se eu parasse no dia de chuva, nem que a lama atrapalhava o sol a brilhar A meia não atrapalhava mais do que vi ela escura e me deixava na loucura no olho de pai Se o banco te trai, vira rei, se já repeti várias vezes esse som Daqui para as quadras ou se a janela vão tremer na rua toda Discutir minha lombra, se foda-se a insônia Pois quem dorme insônia, quem vive realismo, eleva o nível do imprevesivo Para Francisco, meu rei, já era a lombra Se foda-se a insônia Pois quem dorme insônia, quem vive realismo, eleva o nível do imprevesivo Eu tô até bom, meu rei Valeu, o índia Valeu, o rei O rei do celular Eu não ganhei nenhum celular Oi, Guilherme Meia, se o banco te trai, vira rei, se já repeti várias vezes esse som Daqui para as quadras ou se a janela vão tremer na rua toda Discutir minha lombra, se foda-se a insônia Pois quem dorme insônia, quem vive realismo, eleva o nível do imprevesivo Discutir minha lombra, se foda-se a insônia Pois quem dorme insônia, quem vive realismo, eleva o nível do imprevesivo Já pensou se eu parasse no dia de chuva, em que a lama atrapalhava o sol a brilhar A merda ou brava mais do que em bielo escuro E me deixava na loucura, no molho de pago Se o banco te trai, vira rei, se já repeti várias vezes esse som Daqui para as quadras ou se a janela vão tremer na rua toda Discutir minha lombra, se foda-se a insônia Pois quem dorme insônia, quem vive realismo, eleva o nível do imprevesivo Discutir minha lombra, se foda-se a insônia Pois quem dorme insônia, quem vive realismo, eleva o nível do imprevesivo Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Balança, meu rei Bora, Guilherme Bora, meu rei Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te deixar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já não consigo tanto me ver sem você O fim da minha vida eu posso perder Tô precisando tanto, tenho teu amor Porque você não larga tudo e volta logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já não consigo tanto me ver sem você O fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto, tenho teu amor Porque você não larga tudo e volta logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Meu amigo Bruno Cedê de Jucar Juazeiro do Norte Onde é forte Bora, meu rei Onde faço divulgações Ai, amiga Luciano Cedê de Jucar Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Não dá Não dá Eu sei que vai passar Mas eu já não consigo tanto viver sem você O fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto, tenho seu amor Por que você não larga tudo e volta logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Diga, eu te quero Diga, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Bora, gordinho, meu rei Bora, gordinho Paredão é de bar E vou Bora, meu rei Bora, meu parceiro E logo mais tem forrozão da Kelly Rodrigues Meu amigo Renatinho Só tem andado de avião Vai, nega Yeah Oh, boneca Balança gostosa Edvalve aí Bola do rei Edvalve o baridão Bola do rei Yeah Se eu chorar Choro por alguém Se eu sofrer É por você, meu bem O meu coração Não suporta tanta dor Se eu sofrer Se eu morrer Morrer por amor Se eu chorar Choro por alguém Se eu sofrer É por você, meu bem O meu coração Não suporta tanta dor Se eu sofrer Tô longe de você Tô longe de você Sem os teus carinhos Eu não sei mais viver Você, minha vida Meu amor Minha paixão Vem, amor Vem, dá calor Esse meu pobre coração Vem, amor Vem, dá calor Esse meu pobre coração Vem, dá calor Vem, dá calor Se eu morrer Morrer por amor Se eu chorar Choro por alguém Se eu sofrer É por você, meu bem O meu coração O meu coração Não suporta tanta dor Se eu sofrer Se eu morrer Morrer por amor Sinto, meu amor Sinto sua falta Sinto sua falta Estando longe de você Sem os teus carinhos Eu não sei mais viver Você, minha vida Meu amor Minha paixão Vem, amor Vem, dá calor Esse meu pobre coração Sinto sua falta Estando longe de você Sem os teus carinhos Eu não sei mais viver Você, minha vida Meu amor Minha paixão Vem, amor Vem, dá calor Esse meu pobre coração Vem, amor Vem, dá calor Esse meu pobre coração Sucesso Deu embora Bora, meu rei Oiê Oiê Oi Oi Vai, galoria Vai Ê Olha, Fabinho Olha, Fabinho Da verdura Meu rei Fabinho tem que dar Abacate pro homem Ô, meu Deus Deixa eu limpar Deixa eu limpar Ó, Fabinho Dá abacate aí Ô, ovo Fabinho da verdura Dá verdura esse ovo Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Não tem dinheiro para gastar Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não tem dinheiro para gastar Meu amigo quer beber Meu amigo quer dançar Vem cá Vem cá Vem cá Me dá teu caneco aí Deixa eu limpar Deixa eu limpar Deixa eu limpar Deixa eu limpar Eu vou lhe fazer uma proposta Sei que você vai aceitar Me dá teu caneco aí No teu caneco No teu caneco Eu quero E você me dá o caneco O que eu quero é me divertir O que eu quero é me divertir Eu pago a cerveja E você me dá o caneco Me dá teu caneco Eu vou limpar Eu vou limpar Não vai me nem deu abacate O rapaz Pra ele ficar forte Aí ó Tô lá do sertão Vou limpar Vou limpar Vou limpar Vou limpar Vou levar você pra banhar lá em casa Bora, Fabinho, meu rei Fabinho da Verdun Eita aí, Fabinho O meu Averdun 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 Quer beber Meu amigo Quer dançar Não tem dinheiro Fiz eu vou pra dançar Rô Meu amigo Quer beber Meu amigo Quer dançar Vem cá Vem cá Vem cá O Fabinho Quer beber O Fabinho Quer dançar Não tem abacate Pra ficar forte Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu vou lhe fazer uma proposta Sei que você vai aceitar Me dá teu caneco Teu caneco Eu quero batar Eu passo a cerveja E você me dá o caneco Me dá teu... Agora sim Eu pago a cerveja Deixa um pouquinho pra aquela aqui, mano Eu pago a cerveja E o Fabinho Me dá o caneco Me dá umas duas Cinto Eu pago a cerveja E você me dá o caneco Eu pago a cerveja Te vai deixar a porta aberta Para o nosso acordo É meia noite, tô aí e pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Mas você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Mas você tá carente Pois você já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Peguei meu whatsapp Quando tá voltando E se sentindo saudade E se sentindo carente Ou lembra da gente Se chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Já tem meu whatsapp Quando tá voltando E se sentindo saudade E se sentindo carente Ou lembra da gente Se chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor O cano, né? Galera, quem tiver o cano com a placa NOS Um H64 Por favor, tire ali da frente Que o rapaz tem bom Eu vou deixar a porta aberta Para o nosso corpo É meio no dia do ar e ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou jogando E se desejar Mas você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Só você tá carinho Pois você já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Tudo é importante E se sentindo saudade E se sentindo carente Vou pensar na gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E daqui a pouquinho A estouradinha do corró Minha amiga Carla Rodengue Ela tá corrosando Simbo na vida o CD O coral de piapá E no sofá na casa E no sofá na casa Para o nosso encontro É meio no dia do sonho e ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou jogando E se desejar Mas você só me fica disfarçando O seu marido não não tá Mas você tá carente Pois você já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu whatsapp Quando tá contando E se sentindo 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 Vou lembrar A gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se tem meu whatsapp Tudo dá vontade E se sentindo 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 Vou lembrar A gente Se chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor 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 A gente faz amor